Edu Jonas Maron pilotava a CB300 no momento do acidente. Próximo das 5h20 da tarde, já na entrada de acesso à comunidade de São Pedro, em Capanema, o rapaz foi de encontro a um Uno que seguia pela rodovia e o impacto o deixou gravemente ferido. Bombeiros foram deslocados para socorrê-lo e o encaminharam ao Hospital Sudoeste, em Capanema. Mas a vítima não resistiu e veio a falecer pouco depois. Assim que a morte foi confirmada, o IML foi enviado de Francisco Beltrão para transladar o corpo à necrópsia. Já no carro, o Arcângelo Franzói, de 82 anos, não se feriu. Ele passou por observação no local da batida e foi liberado na sequência. O caso foi acompanhado pela Polícia Rodoviária Federal, mas as causas do acidente não foram divulgadas.